E aí pesada, beleza? Eu sou o Natan, estou aqui em Orlando hoje com o Diogão. Chega aí, Diogão. E aí pessoal, tudo bom? Daí as intercâmbio e vamos visitar uma universidade. Qual que é, Diogo? É a University of Central Florida. Então você que está acompanhando o vídeo, deixa o seu like e bora com nós. Falou! E esse aqui é o segundo vídeo, galera, que a gente está visitando outra universidade. Mas se você ainda não viu o primeiro que a gente foi na FIU, clica no linkzinho aqui. Ó galera, se vocês acham que o ginásio dos parques da escola de vocês é gigante, esse aqui é o ginásio deles, essa aqui é a arena, ó. Tamanho! Chegamos, essa universidade é gigantesca. Aqui a gente foi da última vez, já era, nossa, enorme, tinha de tudo, até campo de futebol americano, como se fosse um estádio. E essa aqui é o dobro da outra. Então eu estou ansioso para ver o que a gente vai encontrar aqui. Diga oi, Rodrigão. Aí. Diga oi, Diogão. Alô, pessoal. Galera, e esse aqui são alguns dos alunos brasileiros que estudam na UCF. Gabriel Curitiba, Fazenda Engenharia Especial. Vitória, São Paulo, Engenharia de Produção. Gabriela Porto Alegre, Engenharia Civil. Lucas, Curitiba, Engenharia Civil. Pedro Polilo, Salvador, Faça o Filme. Lucas, Rio de Janeiro, Relações Internacionais. Pedro, Jundiaí, São Paulo e Estudo Marketing. Giovanna Santos, Biomedicina. E galerinha, a gente preparou um desconto para vocês de 100 dólares no processo de consultoria universitária. Então, para você que sonha em fazer faculdade fora do Brasil, a IES vai dar 100 dólares de desconto por você estar vendo no canal, para a gente ajudar você todo esse processo. Levantamento de perfil, como faz isso, até você chegar aqui. Isso está aqui no link da descrição, galera. É só clicar e entrar lá. Vamos ver carrinho parceiro, né? Tá com o meu pau, Gabriel. E o Gabriel vai nos guiar no tour hoje. Dá um oi, Gabriel. E aí, galera. Dá-lê, bora lá. Bora. Aí, galerinha, em volta da faculdade aqui, passando por dormitórios e bookstores. Você gosta, né, pai? Uns levinhos. Vamos ver se tem alguém no dormitório aí. E aí, Gabriel? E aí, galera? Vamos conhecer um pouco aí do apartamento? Bora aí, então. Então, esse é o apartamento que os alunos da Global vão vir. Eles vão ter essa acomodação garantida. O apartamento, hoje, são quatro towers. O apartamento é igual para todas as towers, que vai ser basicamente um espelho. Sala no centro, dois quartos para lá, dois quartos para cá. Mostrar o quarto, então, galera. Lembrando que aqui os apartamentos são para quatro pessoas e o banheiro de cada lado é dividido com o seu parceiro de quarto, mas o quarto é individual. Pessoal, exemplo aqui, você chega no seu quartinho, quem é aluno da Global já tem um survival box, que eles chamam, vem com sabonete, toalha, tudo. E esses móveis também já vêm no quarto. As universidades parecem filme. Aqui uma salinha secadora para suas roupinhas, lavadora. Os alunos da Global, alunos internacionais, já têm vaga garantida nesses prédios, que são os dormitórios, eles dormem aqui, moram aqui. E quem não é, tem que ficar na lista de espera. Bem pertinho, ASMR. Eu me identifico com esse tipo de pessoa que tem vontade de fazer faculdade fora do Brasil, mas tem um pouco de receio, porque eu tinha muito medo de deixar a minha família. Mais uma vez, é um fator muito importante. Mas é uma oportunidade que nem todos têm. E se você tem essa oportunidade, eu diria para você, aproveite e faça o máximo dela. E galera, todo esse centro comercial aqui fora, tudo isso daqui faz parte da faculdade. Parece uma cidadezinha mesmo. Por exemplo, eles têm uma Amazon ali. Tem tipo uns lockers, você pede e no outro dia de tarde, a sua comenda já chega lá. E para quem é aluno, tem seis meses de graça no Amazon Prime. Sabe aquelas faculdades que você vê em série? Então, tudo isso aqui é igualzinho e até um pouco mais. Acabamos de entrar aqui no refeitório, não podemos filmar, mas tem comida de todos os lugares. O que você quiser, tem aqui dentro. Então... A gente já viu gente famosa aqui. Olha o estádio que eles têm para o soccer. Meu, caneta, se eu estivesse aqui no meu colégio... Aqui que eles treinam para a Florida Cup, que acontece. Curti muito. Já veio, igual o Gabriel falou, times. Lá do Brasil mesmo, Corinthians Flamingo, para treinar aqui. E é uma estrutura... Bah! Estou de horror. É isso mesmo, os caras têm um estádio de futebol americano dentro da faculdade. Spectrum Stadium. 45 mil pessoas, que ainda vão aumentar para 65 mil pessoas, uma reforma. Uou! E do lado, dos dois estádios que eu mostrei, um de beisebol. Insano, olha. Os caras cortando a graminha ali. Eu nunca vi no estádio de beisebol, na verdade. Agora que eu lembrei. Primeiro na minha vida, nessa faculdade. Essa faculdade tem 65 mil alunos, galera. É uma cidade, realmente uma cidade. Aquele apartamento que a gente viu, que eu mostrei dentro. Esse aqui é a Torre 2. Os apartamentos que estão aqui dentro são iguais. Com sete andares. Cabe bastante, gente. E esse aqui, galera. No meio daquele centro, tipo cidade, centrinho que eu falei. É um lugar que você pode estudar 24 horas. Cansou de estudar no quarto? Vem para cá, tem tudo. Impressora, quadro. Muito legal, né? E aqui eles têm uma arena, galera. Multi-eventos. Pode ter jogo de basquete, de outros esportes. E também teatro, ou até a galera vem cantar aqui. O Gabriel falou que já veio o Migos, Martin Garrix. Tudo de graça para os alunos. Esse aqui é o Career Service. Eles te dão os primeiros passos como orientação na carreira. Por exemplo, eles podem fazer entrevista de emprego aqui, não real. Mas te dando dicas para como você melhorar numa entrevista de emprego de verdade. O que eu mais amo de ter vindo para cá é que eu conheci pessoas muito diferentes. Tipo, de outros países, não só dos Estados Unidos. Tipo, a minha roommate, ela é do Quênia. Então, a gente virou amiga muito rápido. E tipo, é uma coisa que eu não teria no Brasil. Que eu não conheceria uma menina da África, do Quênia. E tipo, ficaria amiga dela tão rápido. Vimos almoçar agora, comer um lanche. E aqui atrás da gente tem um... Não sei como que é o nome disso, pai. Um carrossel gigante. Um carrossel gigante, tipo, no meio do nada. Assim, no meio da cidade, um carrossel. Olha aqui, sobe até lá em cima. E daí quando chega lá em cima, fica girando, igual é um spinner. Eles têm uma polícia só para a universidade. O carro e esse prédio aqui são na polícia. Só para os alunos. Então, se você tiver nota baixa em matemática, geografia, fica esperto que os caras podem te prender. Não, tô brincando. Não coloca isso no vídeo. Mas, é uma polícia para os alunos. Esse aqui é o Student Union. É como se fosse um prédio dos estudantes. Uma parte do Grêmio Estudantil também. Tem mais de 600 clubes que a galera se reúne aqui. Desde quem gosta do Bob's Ponga, até quem pula de paraquedas. O Gabriel, nosso parça que tá ganhando aqui, é estudante. E ele disse que tem um mito aqui dentro do Student Union. Conta como que é, Gabriel. Então, galera, vocês podem ver aqui que o Pegasus, o nosso cavalo alado, tá fechado. Ninguém pisa durante o semestre. Por quê? A gente acredita que se alguém pisar durante o semestre, durante a vida acadêmica aqui, não se forma. Então, para garantir, para make sure, ninguém pisa lá. Mas, durante o final do semestre, eles tiram isso aqui. O pessoal que tá se formando vem com a beca aqui, tira a foto, falando, ó, acabou pra mim, não acredito mais nisso. Pisando no mito. Aí, galera, você que é empreendedor, tá com uma ideia e quer fazer uma empresa, ó, isso aqui é o Launchpad. Se você tem uma ideia, eles te ajudam a desenvolver a parte de marketing, a parte de engenharia. E se a ideia for boa, a universidade pode te ajudar a fazer isso e pra frente. Uma bicicletaria de graça, para quem é aluno. E... College Optical. A IES me deu um suporte absurdo. A minha aplicação foi algo muito surreal. Eu nem sabia se ia dar certo ou não. Porque foi tudo muito rápido. E a IES me deu um suporte absurdo, gigante. Sem eles, eu não estaria aqui com toda certeza. Eu quero falar que, por mais que você tenha medo, você tem que vir. Porque você tendo medo não vai adiantar muita coisa. Você tem que seguir em frente e só... Aceitar. A gente vai entrar por trás. Normalmente a gente entra pela frente. Projeto ou pra aula ou pessoal. Não necessariamente eles têm que estar fazendo alguma coisa pra faculdade. E a UCF é a universidade que mais envia engenheiros para a NASA. É então, a UCF surgiu no período de corrida espacial. Onde a NASA precisava de gente, engenheiro, conseguir fazer as viagens espaciais que eles fizeram. Hoje em dia, a gente é um dos maiores suppliers de engenheiros pra NASA. Pra Boeing, pra Embraer, inclusive. Tudo fica aqui no Cabo Canaveral, há uma hora e meia daqui da universidade. E a gente tem diversas oportunidades. A gente tem parceria com a Disney, com a NASA, com a Boeing. Onde internships podem ser feitas. Empregos podem surgir durante o decorrer da sua vida acadêmica aqui. Sair do Brasil e vir pros Estados Unidos é challenging. É complicado. Vão ter períodos que você vai falar, por que eu tô aqui? E o que que deu na minha cabeça de sair da minha casa, do meu conforto, pra vir pra outro lugar. Mas é uma oportunidade única que, se seus pais, seus avós, seja quem for, tem essa oportunidade pra te dar. Segue em frente, aproveita. Porque estar aqui é diferente de estar no Brasil estudando. Oportunidades aqui são infinitas. Estou aqui com o Pedro, ele estudando nesse prédio. Explica um pouco mais pra galera, porque você conhece melhor, né? Então, aqui é o Nicholson School of Communication. É o prédio de cinema, artes visuais, jornal, que tem aqui na UCF. Agora a gente tá aí na sala de equipamentos, onde a gente pode alugar vários tipos de equipamentos pra fazer várias produções. Aqui, pelo que o Pedro falou, o trabalho de pós-edição, tem um estúdio muito massa, gigantesco. Aqui é o Sound Stage, onde pode fazer trabalho de pós-edição de sound. Pode montar um stage e fazer várias gravações diferentes pro cenário que você precisa. Aqui você pode ver que eles estão meio que montando uma casa agora. Aqui tem todo tipo de equipamento, questão de tripés, de luzes, de holofotes, questão de som, tela verde. Tem mais equipamento ali que a gente pode usar pra stage como props. Ali você pode ver que a gente tem luzes bem grandes pra iluminação. É outro nível. É, então aqui tem os holofotes aqui em cima também, que são específicos pra filmagem. São as luzes mais soft. Então aqui é feito pra isso, com certeza. Tem toda uma estrutura. Paraíso, paraíso. E lembrando, galera, que pros alunos de cinema aqui da UCF, tudo isso daqui é gratuito. E todos esses quadros, tudo foi filmado aqui na universidade. Esses filmes que ganharam premiações e que foram mostrados aqui na faculdade, eles são projetos finais. Então, quando você entra no programa específico de cinema de direção e inscrição, o seu projeto final da faculdade é um feature film, é um filme longo. E ele é apresentado pra todos os alunos que estão se formando junto com você como o seu final project do semestre. E aí tem uma premiere, todo mundo vai assistir seu filme. E quem quiser da faculdade pode vir assistir também. Então, é tipo um mega projeto do semestre. E é bem interessante. Então, todos aqui nas paredes da UCF. Então, Gabriel, e essa sala aqui cheia de Mac, o que que é? Então, aqui é uma sala de edição que tem vários computadores da Mac que você pode ver que são muito bons. Pra edição de filme, todos tem os programas da Adobe gratuitamente para os alunos. Você pode usar desde Adobe Audition, pra Premiere Pro, Final Cut. Tem todos os programas da Adobe pra você editar seus filmes, projetos e ser bem sucedido na faculdade de cinema. Muito massa. Tudo gratuito pra quem é aluno aqui de filme da UCF. Global UCF é aquela mãe pra você. Você vai chegar aqui e não vai saber aonde ir, por que ir, por que você tá nesse dormitório, quem conversar, com quem falar. A Global UCF vai fazer toda essa transição pra você. Você vai chegar aqui, vai ter um lugar reservado pra você. Eles vão, primeiramente, vão te buscar no aeroporto. Você vai chegar aqui e vai ter um dormitório, já com uma roupa de cama pra você, toalha. No dia seguinte, você vai começar a sua Orientation Week, vai fazer toda a papelada, que se você não tivesse com a Global, você teria que fazer por você. E andar nesse campus imenso é complicado. Achar os prédios. A Global vai te mostrar qual aula você vai ter que fazer, por que essa aula, na ordem que você tem que fazer. Porque durante o semestre vão ter peer mentors, vão ter advisors que vão te auxiliar com problemas pessoais, com problemas acadêmicos, vão te ajudar a estar aqui, a se sentir bem aqui. Estamos aqui dentro da Limitless Solutions. Ela é uma empresa sem fins lucrativos, aqui dentro da UCF, que constroem próteses pras crianças que, infelizmente, não têm um membro. E esse quadro aqui, cada bracinho representa uma doação que alguém fez para a empresa. Uma pessoa que veio pessoalmente aqui doar e entregou um bracinho pra uma criança foi o ator do Aumento Ferro. Vou deixar um videozinho passando aqui. Vou deixar um vídeo passando aqui. Prazer em conhecê-te. Pronto? Sim. Great. Each one looks the same. Actually, I think yours might be better than mine. God, dude, it's even cooler than I thought. Ah, look at that, Dan. It's a marriage of robotic technologies. Bang, nailed it. Ah, eu com certeza faria tudo outra vez. Eu acho que eu faria tudo de novo. Sim, eu com certeza faria tudo outra vez. Com certeza faria tudo de novo. Repetiria e viria de novo. Porque não tem algo parecido. Uma oportunidade dessa não pode deixar passar. Você tem que apegar nela e seguir em frente. Seguir seu sonho. Vai dar tudo certo. E galera, pra você que acha que é impossível estudar fora. É muito mais acessível do que você imagina. A IES negocia diversas bolsas. Milhares de dólares pros nossos alunos. Então tem jeito, galera. E aproveita e usa o link do nosso canal. O cupom aqui embaixo. O link na descrição da consultoria. A gente tem 100 dólares de desconto pra vocês. 100 dólares pra você fazer os processos de consultoria universitária. A gente ajuda você a aplicar pra mais de 26 países. Pra graduação, pós, mestrado, doutorado. Fora. E realizar o seu sonho. Exato. Então não perde tempo. E acessa o link aqui embaixo. Tá na descrição. E entra lá. Galera, curti muito esses dias aqui. Deu pra aproveitar e aprender demais. Se você curtiu, deixa o like. E comenta aí o que você achou desses dias aqui, hein. Até a próxima e... Fui!